Eu quero que ela se apaixone por mim, para ser mais doce a vingança e mais sincero o pedido de perdão que ela vai ter e fazer para mim. Magnolia aos poucos está caindo na armadilha de Tião Bezerra. Eu construí um império pensando na vingança. Finalmente ela está chegando. Eu vou te conquistar e vou te devolver cada ofensa e humilhação com juros de Tião Bezerra. Hoje, a lei do amor.